Olá aluno, bem-vindo à disciplina de metodologia da pesquisa do curso de licenciatura em letras português. Meu nome é Glauci Mery, serei a professora formadora desta disciplina. Sou graduada em letras pela Universidade Federal do Espírito Santo. Fiz especialização em planejamento, implementação e gestão da educação à distância pela Universidade Federal Fluminense e sou mestre em linguística também pela UFES. Estarei atuando juntamente com os tutores, portanto estou à disposição para auxiliá-lo da melhor maneira possível. A metodologia da pesquisa irá te ajudar em todas as outras disciplinas do curso, sendo muito importante para sua vida acadêmica e também profissional. Isso porque o objetivo da disciplina é discutir e utilizar métodos e normatizações para a produção do trabalho acadêmico. Inicialmente, será feita uma apresentação de conceitos importantes relacionados à pesquisa científica e também aos tipos de ciência. No decorrer das semanas, você irá aprender como se estrutura alguns trabalhos acadêmicos, como o resumo, a resenha e o fichamento. Também você terá a oportunidade de aprender e aplicar técnicas e estratégias de estudo. Em destaque, ressalto que a normatização da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, será abordada, pois é de fundamental importância a elaboração correta da referência nas fontes bibliográficas. E, por fim, você aprenderá a utilizar as ferramentas da metodologia da pesquisa para elaborar, redigir e formatar um trabalho científico dentro das normas vigentes. No decorrer do curso, teremos como apoio as apostilas e outros materiais complementares. Assim, para obter um bom aprendizado e, consequentemente, para seu êxito na disciplina, é fundamental a leitura do material disponibilizado no ambiente, das bibliografias recomendadas e o desenvolvimento das atividades propostas. O ensino à distância requer do aluno muito comprometimento. Então, peço que acompanhe sempre a agenda da semana e que fique atento aos prazos das atividades. Portanto, se organize e evite deixar acumular seus compromissos. Para interagir com seu tutor e com os demais colegas de turma, utilize as ferramentas disponibilizadas na plataforma, como, por exemplo, os fóruns e o chat. Espero que você aproveite bastante o curso, pois certamente é uma grande oportunidade para ampliar seus conhecimentos. Desejo muito sucesso nessa caminhada que iremos trilhar juntos! Até breve!